Por quê? Vem aí, o Mr. Regata Molhada 2022, Marco Antônio Costa, o Superman da Notícia. Olha ele ali. Tudo bom, Emílio? Fala, Marcão. Tudo bem com vocês? Como é que você tá? Tudo bem. Quarta-feira boa. Tranquilo? Sim. Que sucesso ontem o Piperno no mais um podcast. Você viu a audiência? Foi muito boa. Muito boa a audiência. O pessoal, a maioria dos comentários que eu vi é do pessoal meio que surpreso pela educação que a gente tem para com ele e vice-versa. Mesmo pensando ao contrário. Mesmo falando mal dele pelas costas. É. Sim. Óbvio. Não, mas é... Não, eu não falo mal. Não, falo que é ninguém. Mas eu acho que você tem que desrespeitar as pessoas que não concordam com você. Eu acho que é o seguinte, pra você respeitar alguém, você tem que desrespeitar alguém. Claro. Certo. Você não pode respeitar todo mundo igual. Certo. Por quê? Porque você vai ser um tonto. Exatamente. Óbvio. Não é isso? Você vai ser um cara... A freira no prostituto. Eu disse isso, pô. Você vai ser um... É isso? Claro que eu disse, pô. Não tem que... Não é uma questão de debate, o cara tá querendo te matar, pô. Então você tem que febrar com a vida dele. Não, não. Não digo debate. Eu digo na vida. Na vida também, pô. Porque se respeitar todo mundo, ninguém vai te respeitar. Isso. Se respeitar todo mundo, então eu acho que vocês estão errados nesse caminho. Muito educado. É, mas é porque já tem... É normal. É normal. Gosto de você, Piperno. Um abraço, Piperno. Boa. Meu socialista favorito. É isso aí. É isso aí. Superman leva a andar. Subiu três escalas. Vamos lá, Emílio. Primeira notícia que eu acho relevante, tem tudo a ver com o que o Alba gosta. Diga. Que é do Congresso derrubar vetos de Bolsonaro relacionados ao apoio à cultura. Lembra daquelas leis? Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2. Sim, tá. Leis de fomento, leis de apoio à cultura. Elas tinham sido objeto de veto integral pelo Bolsonaro. E agora o Congresso, até houve uma negociação com a base governista. Eles fizeram alguns ajustes, algumas adaptações e essas leis acabaram passando. Sim, que era o 6 bi e tal. Que é do careca. Ele morreu. Como é que ele chama? Paulo Gustavo. É a lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo e Aldir Blanc. É isso aí. Que foram leis... Quantos bi vai haver no nosso bolso? A gente tá falando de 7 bilhões de reais. Nós vamos pagar por isso também. De incentivo. Já tá na conta. De incentivo. Então, a grande questão é a seguinte... Não, não, não tem questão nenhuma. Tá aprovado, tá aprovado. Não tem discussão, tchau. Não tem conversa. Pronto pra si. Não tem conversa. Não tem conversa. Aprovou, aprovou. Você tem que achar espaço no orçamento... É uma verba pra cultura. É uma verba pra cultura, isso. Então foi aprovado. Foi aprovado. E vai cair no nosso bolso. Sim. Fechado. Vai cair do bolso. Não, foi polêmico isso, realmente. Existe uma polêmica aqui pelo seguinte. O Bolsonaro, ele tinha... Toda hora que a gente fala em aprovar algum tipo de gasto excepcional, o pessoal usa a ótica econômica, o viés, o prisma econômico, pra falar. Esse governo tá sendo responsável, ele tá agindo de acordo com a responsabilidade fiscal, ele tá reduzindo o gasto numa ponta pra poder aumentar em outra. E uma coisa importante que a gente tem que entender também é que é uma dinâmica, às vezes, de força do Congresso e força do Supremo. O governo foi surpreendido, Emílio, no ano passado com precatórios que somavam dezenas de bilhões de reais. Do nada, ele teve que arcar com isso. E quando, às vezes, o Congresso aprova uma medida que o Bolsonaro tinha vetado, ele também vai ter que contemplar isso daí de alguma forma dentro do orçamento. Então você entende que o poder, ele tem esses mecanismos de balanceamento? Interessante isso, né? É interessante, só que o que tá acontecendo... Olha a pressão que você teria se você fosse presidente da República. Mas o que acontece é isso aí que tá errado, porque o legislativo, ele tem uma força muito grande. Mas ele se esconde... Ele não tem o protagonismo. Ele se esconde no meio de todo mundo. Então cai sempre no executivo. O executivo é o técnico de futebol, o executivo. Porque é o executivo que vai ter que assumir essa responsabilidade agora. Mas isso, exatamente. Caiu na conta do Bolsonaro. Caiu na conta dele, agora é se vira. Isso, se vira nos trinta. Também tem o seguinte, a lógica não pode assim... Por isso que o Lula comprava os caras. Claro, é mais fácil. É o cachê. É a corrupçãozinha que você vai lá e compra, vota comigo, aí faz o que você quer, meu amor. Exatamente, meu amor. É mais barato. É lógico, é barato. E fácil. Quando a pessoa tem um preço, é fácil negociar. Você acha que no Brasil não tem? Sim. Você acha que é tudo santo lá? É que eu vi a Vera Física. É tudo liberal, conservador liberal. Vai dormir, ô superman. Você é conservador, Emílio. Eu sou muito conservador. Você tá de branco que nem eu. Eu sou muito conservador. Então aprovou, vai cair na nossa conta. Vai, óbvio. Isso daí ainda vai... É porque a lógica que se faz no Brasil é assim, quem precisa? Então, ah, o caminhoneiro, ah, o artista, ah, não sei o que lá. Beleza, todo mundo precisa. Aí parece que o economista é um sacana, mas a pergunta que se faz é... Quem serão os trouxas que vão pagar essa conta? Porque se não tiver trouxa pagando, vão imprimir dinheiro. Se imprimir dinheiro, que nem o argentino falou, o que acontece, dá inflação. Se dá inflação, isso não resolve. Ou seja, pra o país ser mais rico, a gente precisa produzir mais. Não adianta ficar aprovando um monte de auxílio. Aí cada um luta pelas suas causas. Então, os policiais militares, por exemplo, tem uma causa. Eu acho mais justa. Mas os artistas também tem uma causa. Aí vem os caminhoneiros. Aí os motoristas de Uber. Todo mundo tem uma causa. E todo mundo quer mamar na teta. Mas não tem banco pra tanta bunda. É, mas o grande fato é que o Brasília ainda é muito refém do... Tempo, claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ficar com essa aulinha aí. Professor Chachala. Professor Chachala. Vamos lá. A segunda questão aqui. Defensoria e Ministério Público Federal pedem indenização de 50 milhões de reais, Daniel Zuckerman. A União por Desestruturação da FUNAI. Aqui, Emílio, eu não vou aprofundar muito no juridiquês. Porque é chato mesmo, né? É chato. Bem chato. Não, mas calma, 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 calma. Que tem um ponto aqui legal. Qual é o ponto? Saca aqui, olha aqui. 50 milhões. O ponto legal é o seguinte. Ativista não respeita a lei. Claro. E começa a inventar um monte de bobagem como dano moral coletivo. Sabe o que é dano moral coletivo? Eu vou lembrar vocês do que é dano moral coletivo. Levi Fidelis falando. Órgão... Escritor não reproduz. Vem ao Ministério Público de maneira ativista e fala que ele foi homofóbico tentando condená-lo por dano moral coletivo. Dano moral é o seguinte. E o dinheiro vai pra quem? Eu ofendi a boa imagem, a honra, a boa fama do morgado. O morgado, ele vai ter um dano concreto que pode ser objeto de indenização pela minha pessoa. Acabou. Diretamente a mim. Agora, dano moral coletivo é o seguinte. Um grupo de pessoas... Quais pessoas? Um grupo de gordos. Não, não existe, porque é indefinido. Não tem as ONGs, sindicatos. Não, mas dano moral coletivo é uma coisa que não existe. É o seguinte. Se eu for descasói, ofendeu os garis. Aí os garis se sentem no direito de cobrar cada um o quê? Mil reais do bolo descasói? O sindicato. Se eles quiserem. Isso é uma bobagem, uma invencionícia. Sim. Fruto de ativismo do Ministério Público. Isso aí, Marcos. E a única coisa que eles querem, na verdade, é ganhar dinheiro em cima da União, tentar pegar um dinheiro, usar isso também como bandeira. Tem advogada também. O que mais? Mas isso tem muito, hein? Tem muita ONG fazendo ativismo. O que mais? O que mais? O PSD do Kassab decidiu apoiar o Tarcísio ao governo do estado de São Paulo nas eleições. Olha o baralho. Olha o baralho. Tarcísio é o pré-candidato do Bolsonaro para a disputa paulista e agora recebeu o apoio do Gilberto Kassab, a informação dessa quarta-feira de manhã. Parece que o vice... O Kassab que tem de prefeito. Quem fez de prefeito? O vice vai ser malaquia, né? Sim, o vice é o que... Inclusive teve um debate comigo. Felício Ramut. Felício Ramut. Vai ser vice, então. Quem é o Felício Ramut? Que veio aqui de São José dos Campos. Sim. Vem aqui. É que o Sam falou que não ia ganhar de peruca. Não, eu falei que a chance dele era altamente improvável. Aí ele falou, então eu não vou concorrer. Foi da roda. Agora vai ganhar o vice. Mas vai ser vice agora do Tarcísio. Ele seguiu minha dica. Olha ele aí. A gente teve um debate legal. Vocês chamaram ele de... De Bençola. Não, eu não pareço de Bençola. Me falaram que ele fez uma bela administração em São José dos Campos. Diz que sim. Eu não sei que eu não conheço. Foi a pastelaria do Bençola. Não, mas diz que fez. Que aí, Fé. Você tá desmerecendo. Você tá desmerecendo. Eu não tô de verdade. Tá desmerecendo. São José. É São José. Tóquio. Você tá vendo o que vocês fazem? Você é muito grande. Você é muito grande. Ele tá ao vivo, ó. Pegaram o dele em boa. Seul, Tóquio e São José. Muito bem. Deixa o Bençola. Deixa o... O que que é? Mas você tá certo. O que foi, Zuzu? O Zuzu... Delari. Delari. Nada não. Tá tudo legal. Ele aponta pra chamar ele. Ele só tá pulando. O que que você tá bocejando aí, ó. Ó a nossa nova... Sucessora do Delari. Sucessora do Delari. Simpática. Tá brilhantando os estúdios. Ó que lindo. Tá brilhantando. Tá brilhantando. Ó aí o Samão. Belo cabelo. Querendo. O cara vai usar o carro. O carro inveja do cabelo. O que mais? Bonito. Tem o que mais? Depois você passa o... Emílio, já são três ministros que renunciam ao cargo no governo do Boris Johnson. Três. Você tem acompanhado isso daí, não? Tenho. O mais recente foi o da criança, ministro da criança e da família do Reino Unido, Will Quince. Ele deixou o cargo dentro de uma situação aí de possíveis assédios que foram realizados por membros do gabinete. Nessa terça-feira, ele já havia perdido dois dos seus principais assédio. A gente tá falando de assédio, possivelmente moral, às vezes sexual. Tão apurando ainda. Tudo remete a uma... Essas turbulências começaram em fevereiro do chamado Partygate, né? Sabe o Partygate? Não. As festas que foram realizadas no Downing Street e ele rodou, né? Durante o período do Covid que ele deixou todo mundo em lockdown e tava fazendo festinha e vazaram fotos das festas, etc. Lá no gabinete dos ministros. O Boris Johnson. Agora, sabe uma coisa que eu achei engraçada, Emílio? O que? Ele tá enrolado lá, hein? Ele tá enrolado e muita gente fala, né? Ele foi muito habilidoso com relação ao Brexit. Ele tem que aplaudir. Mas deu história, né? Também esse Brexit. Não. Opa. O Brexit foi... O Brexit é história. Foi interessante. É legal. Eu não gosto de, enfim, organizações supranacionais. Foi meio... Leonardo. Mas eu tenho uma última. Eu tirei uma última agora que eu acho que você vai gostar. Mas tem um presidente da Caixa. Também tá enrolado. Então, falo... E eu vi... E teve outro cara que rodou agora, recente. Não. Da Caixa, estão... Tem denúncias que fizeram uma reforma na casa dele com o dinheiro de uma empresa que era contratada. Aí ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, o próprio presidente da Caixa. Foi na Folha, né? Se defendendo, enfim. É. Mas que agora começa... Rodou, né? Ele é candidato? Não, não, não. Mas eu tô falando que agora tem uma denúncia de uma empreiteira que fez isso. Sim, que ele fica na Caixa, reforma. É, eu não sei, mas eu achei... Não, mas isso daí não apresentaram ainda, não tem indício, não tem prova de nada. De novo, eu acho que ele tá sendo... Rodou, rodou. Ele já saiu. Já foi exonerado. E tem uma última, Emílio, que representa muito a casta artística brasileira. Olha só. Que já tem voto. O Bruno Gagliasso. 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 Viralizou nas redes sociais ao presentear Fernanda Paesleme com toalha de Lula em podcast. Coisa linda. Aí, cadê? Tem a fotinho dele? Ai, amei! Da hora. Gente, abra aí, Lula. Só esse estúdio alimentar umas mil famílias aí, ó. Eu quero dar todos vocês! É, eu amo. Amei, gente. A toalha tá super em falta. Tá vendendo horrores. Pra quem não tá vendo, é uma toalha do Lula que, na verdade, viralizou. Encomendei pra vocês. Quando ele comprou. Inclusive, você comprou várias dessas toalhas pra vários amigos. Por quê? Por que eu trouxe isso? Porque a gente entrevistou. É a turma do Zuzu. Coisa maravilhosa. É a turma do Zuzu. Os amigos do Daniel. Deixa eu falar uma coisa. Por que que a toalha do Lula? Uau! Obrigado, Zuzu. Eu vou responder com calma. Eu vou responder com calma. É sua turminha, Zuzu. Porque quando rotula alguém aqui... Fernando de Noronha. ...e eu falar quem é bolsonarista da mesa, todo mundo fica bravo. E mospetista também. Eu não vou votar no Lula. Mospetista. Não, mas o que eu gosto de colocar é o seguinte. A gente acabou de falar com o irmão dele no Mais um podcast. A gente entrevistou o Tiago Velhaço. Você é burro. Foi uma entrevista muito legal. O Tiago, inclusive... O irmão é tretado, né? Então, eles têm uma briga lá. Mas eu percebo que o Tiago é muito mais aberto para... É que você é burro. Para tentar retomar o vínculo com ele. Porque pelo teor aqui do Bruno, das declarações dele, ele não aceita criar os filhos com uma pessoa que seja pró-Bolsonaro ou que tenha essa visão de mundo. Mas é questão de família, né, mano? Caso se vá lá. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu só acho engraçado... Não, tudo bem. Eu não vou entrar dentro da disputa familiar. Você ia se meter na família? Eu só acho meio bizarro o pessoal, enfim, normalizar a candidatura do Lula. Isso eu não consigo normalizar. O cara pode pegar uma bandeira? Lógico que pode. Lógico que pode. Não, o que não pode é sentinho, pedir voto. Pedir voto, é. É isso que não pode hoje. E o cara... O cara é o do Lula, pô. O problema é o que? Eu acho isso uma vergonha absurda. Mas a vergonha que tá passando é ele. O cara gosta do Lula. Tem gente que gosta de narcoterrorista, tem gente que gosta de traficante, tem gente que gosta de pederasta e por aí vai... Muito bem.